Música 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 Olá galeras Olá vocês do meu stand up também Vocês também Hum Ha Ha França Música 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 Pois é vocês que acompanham Ha Ha França malucos Estou fazendo um negócio ai Para vocês Uma nova matéria não É um novo quadro Como do muçulmano mas É diferente esse né Queria procurar Alguns canais de rap Pois é rap não canais pequenos Para mim batalhar com vocês né E não estou copiando Muçulmano para quem quer dizer Seja que quer copiar muçulmano Não estou copiando só quero que Apareçam alguns canais Queria fazer uma batalha para Ajudar vocês os canais A crescerem entendeu Ficarem maiores entendeu Pois é Pois é e me desculpem ai por Não ter postado os vídeos mais rápidos Porque eu estava com algumas coisas ai né Alguns Problemas mas Problemas é meu Pois comenta ai logo esse negócio E olha logo a vinheta ai Que eu estou com brincadeira não viu Pois é Batalha no Youtube Batalha com os canais pequenos E ai gostaram da vinheta? Se tiver gostado deixe ai seu comentário E amanhã tem vídeo novo malucos Amanhã tem uns desafios que eu não fiz E se você quiser botar seu desafio Bote ai mas não bote muito Não bote essas coisas assim não Como é que diz é? Essas sacanagens né? Coisadas Coisinhas coisadas Coisinhas coisadas Pois é não coloque malucos Essas coisas com sacanagens Com molecagens Que eu não faço isso E não gosto disso Pois é vamos lá malucos Quem gostar desse vídeo Deixa ai e os O like né É like, like, like E é like, like, like Deixa ai quem quiser participar ai Das nossas batalhas ai né Deixa ai o Eu quero participar Entendeu? E deixa o nome do seu canal também E eu vou escolher Quem é que vai começar as batalhas primeiro Depende das votações das pessoas né Fazer a primeira batalha e depois Vocês vão Vê lá Pois é malucos Vocês vão escolher qual a batalha que vocês querem E Dê um like É nóis Playboys Comentem E tchau Vou desaparecer Tchau 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 Tchau